Então, nós temos aí o projeto Terra-Luna. Deixa eu dar uma olhada aqui no Comércio de Capital. Nós temos o projeto da Luna. Deixa eu ver aqui. Luna. Então, vamos pegar aqui. Qual é a alta histórica da Luna? 21 dólares por unidade. Hoje você encontra ela a 6,23. Ótimo. Vai continuar caindo? Sim. Se o Bitcoin continuar caindo, ela vai continuar caindo, tá? Apesar que ela já está tentando fazer uma estrutura de pivô de alta aqui nesse gráfico, né? A Terra lá foi fundada, então, em janeiro de 2018, pessoal, por uns sul-coreanos aí, tá? Dois sul-coreanos. E eles conceberam o projeto como uma forma, então, de impulsionar a própria adoção da tecnologia de criptomoedas lá na Coreia do Sul. Para quem não sabe, a Coreia do Sul é um dos maiores mercados de criptoativos do mundo, tá? É um dos mercados mais expoentes. Se eu não me engano, um dos maiores fundos de investimentos parte de lá também, tá? Então, ela praticamente utiliza stablecoins indexadas. Ela quer transformar, ela quer criar uma stablecoin que é indexada em vários tipos de moedas tradicionais e criar a sua própria stablecoin que servirá como um colateral. Não é semelhante a Algorand, que a Algorand, ela tem essa... Eu estou vendo que ela já teve essa construção um pouco mais decente, mas a ideia da Terra é dessa Terra aqui, a Luna, né? Esse projeto Luna aqui, o token Luna desse projeto Terra, é realmente ser um dos maiores aí, uma das maiores criptomoedas daquele ponto asiático ali, tá? E basicamente, ela está com uma market cap de apenas 2 bilhões, 2.6 bilhões de desenvolvimento pleno. E eu sempre gosto de apostar em investimentos e criptomoedas, por exemplo, que eu vejo a comunidade, não só a comunidade crescente, mas os desenvolvedores não abandonando o projeto. Então, toda vez que nós temos grandes quedas, a gente vê as pessoas se desesperando e saindo de vários bons projetos e não sabendo também diferenciar, comprar bons e maus projetos. Mas o que é um projeto bom? Projeto bom é quando você tem um roadmap definido, estabelecido e que é respeitado ao longo do tempo. Mesmo quando não é 100% respeitado, como acontece com a Cardano, se você vê o desenvolvimento acontecendo, se você vê as coisas acontecendo, e isso é um dos motivadores para a própria Cardano estar aí no top 10 há muito tempo, né? Diferente de outras altcoins que sumiram do mapa com as grandes quedas lá em 2018, você vê na Cardano, por exemplo, o desenvolvimento do projeto sempre acontecendo ao longo do tempo. Então, atualmente, meu irmão lançou um vídeo mostrando o sistema de governança, como é que funciona. Você pode até fazer dinheiro fazendo a parte de votações dentro da Cardano e participando ativamente da construção de projetos dentro da comunidade. E por isso mesmo que a Cardano não tendo DeFi pronto, né? Você vê esse desenvolvimento acontecendo, você vê que as coisas estão acontecendo. Então, é sempre bom você acompanhar o GitHub desses projetos, né? E a Terra Luna é um dos projetos mais movimentados da Coreia do Sul. Então, ele é um projeto muito quente, tá, pessoal? Ele é um projeto ainda que tem a possibilidade de voltar à aproximação do top 10. Ela já chegou a bater o top 11, o top 12, se eu não me engano, a Terra Luna. E agora, com a queda recente, ela teve, então, teve a chance de a gente poder comprar ela a um valor mais barato, tá? Ela foi um dos projetos que mais subiu no ano passado, um dos projetos que mais levantou capital, tá? A Terra Luna. Outro projeto, então, que saiu aí nos top 10 é a Filecoin, tá? O que é a Filecoin, pessoal? A Filecoin, então, é dados em nuvens, dados em nuvem em blockchains, né? São, basicamente, o HD do mundo. O HD que quer... É o HD em escala global, assim como o Ethereum é o nosso computador em escala global, a Filecoin seria o nosso HD, seria o nosso HD global, né? Onde todo mundo poderá, simplesmente, colocar informações importantes na blockchain, travar essas informações para nunca mais serem perdidas e protegidas, utilizando, então, a tecnologia da blockchain para transações de dados. No futuro, pessoal, uma das coisas mais importantes aí para o mercado como um todo será a transferência de dados on-chain, tá? Então, eu acho bem interessante esse projeto. É um projeto que eu nunca comprei, tá? Nunca fiz aporte financeiro nela, mas, pelo que eu estou vendo ultimamente, eu vejo a importância de um projeto como esse. Assim como o projeto da The Graph, que também é outro projeto que é amplamente comprado aí por investidores institucionais, tá? E também por fundos de investimento que aportam nesses tipos de projetos. Então, esse é um projeto que faz sentido, sim, eles comprarem e guardarem. Na minha opinião, é um dos projetos mais interessantes aí do mercado cripto. É um projeto que surgiu há pouco tempo também, tá? A Filecoin, e hoje ela faz parte do ranking 24. E eu estou aproveitando para acompanhar ela, para ver o quanto que ela se desvaloriza. É porque o topo dela chegou a valer quase 200 dólares, tá? Então, quase 200 dólares por unidade de Filecoin. Esse é um dos projetos, então, que também está acumulando em queda, junto com o Bitcoin, junto com outros projetos, né? Na verdade, todo o mercado cripto está reduzindo o seu valor. Isso é muito bom para que aconteça a troca de mãos, né? Onde o mercado nos permite mostrar para nós qual é o potencial de crescimento de um determinado ativo. Então, eu já falei para vocês, por exemplo, assim, quando nós temos a descrença, é o momento em que cai o número de audiência, né? Cai o número de pessoas que acompanham as lives. Mas esse é o melhor momento para você estudar e procurar projetos bifundamentados para você entrar. Então, por exemplo, a Filecoin é um dos projetos, na minha concepção, que eu vou entrar futuramente. Eu não vou entrar agora, porque o Bitcoin ainda não encontrou o fundo. Mas quando o Bitcoin encontrar fundo, a dominância do Bitcoin voltar a cair, eu vou realmente avaliar comprar a Filecoin também para o Hold, tá? Porque ela tem essa proposta diferente das demais. E tem um detalhe muito interessante, né? Quando ela tem grandes quedas, né? A gente sabe qual é o potencial de crescimento. Então, por exemplo, quando eu presenciei, eu vivi a queda da Cardano de 1 dólar e 15 centavos para 5 centavos, qual é a grande vantagem? Apesar da lateralidade queda infinita e de depreciação do valor da criptomoeda, eu olhava, porra, o Charles Hoskinson fazia live todo dia, explicava a evolução da comunidade, comunidade crescente, o movimento do... A blockchain Shelly sendo lançada, a blockchain Shelly sendo desenvolvida, a Ouroboros completa e assim por diante. Então, eu acompanhava todo o projeto, eu via que o projeto seguia vivo, seguia saudável, não tinha nenhum tipo de invasão hacker, não tinha nada, mas eu via o potencial dela. Então, eu via assim, porra, esse projeto, então, quando ela voltar a ter tanto de market cap, ela vai bater 1 dólar e 15 centavos novamente. Então, se eu comprar hoje a 5 centavos e tiver toda a paciência do mundo de acompanhar todo o desenvolvimento do projeto e o próximo ciclo de alta do Bitcoin, esse projeto pode me tornar milionário. E foi exatamente isso que aconteceu. E aí você até consegue calcular. Por exemplo, quanto eu preciso aportar, por exemplo, numa Flarecoin, e eu estou acompanhando que o projeto está em desenvolvimento ainda, que a comunidade segue viva, que os desenvolvedores seguem entregando o projeto, qual é o potencial de crescimento dela? Então, eu sei que o potencial de crescimento mínimo dela é ela voltar um dia a valer e ter um volume de 8 bilhões de dólares, 8 bilhões de dólares de market cap, e ela voltar a valer 200 dólares por unidade. E hoje ela está com 2 milhões de market cap e ela vale 57 dólares, 46 dólares por unidade. Então, eu estou comprando um ativo que tem o potencial de voltar a valer no mínimo 200, sendo vendido por 46. Ou seja, eu posso comprar por 46 a unidade, então eu sei que ele pode fazer 4 vezes mais o meu dinheiro. Ele tem o potencial de quadruplicar o meu dinheiro, esse projeto aqui. Então, logicamente, eu tenho um potencial, uma assimetria de 4x nela se eu comprasse hoje. Se eu comprasse hoje e eu acreditar no futuro, no desenvolvimento desse projeto, e ele voltar a ter market cap. E o market cap é até razoável, não é tão grande assim. Não é tão difícil ele sair de 2 bilhões para 10 bilhões de market cap. Não é difícil, porque ele já fez isso no passado, né? E eu vejo, porra, tem fundos de investimento comprando. Então, o que a gente vê, esse movimento aqui, ele é apenas uma fractal de curto prazo. Ele mostra o que esse ativo aqui, ele está sendo no início da sua construção de preço. Só que daqui a 10 anos, isso aqui pode parecer ser essa ponta aqui. Então, toda vez que a gente tem uma fractal maior, nós vamos encontrar fractais menores aqui. Então, por exemplo, nós já tivemos um período em que o preço fez esse tipo de comportamento, né? Ele teve uma lateralidade infinita, um pico de alta, topo em 60, eu acho, 60 dólares, e voltou a cair pela metade do valor. E no futuro, ele voltou a valer muito mais. Então, isso é uma fractal de um movimento maior. A mesma coisa que esse movimento aqui, ele pode ser fractal, uma fractal de curto prazo, de um movimento de fractal maior. Lembrando sempre, né? Fractal é um padrão, o fractal é um padrão que se repete dentro dele mesmo em escalas diferentes. E isso mostra, né? Se a gente tem várias fractais dentro de um projeto, isso indica que o projeto, ele pode voltar a subir novamente. Então, ele já teve outras fractais, como ele saiu de 3 dólares, foi para 9, triplicou o dinheiro, voltou a cair, voltou a valer 3, né? E ele teve uma nova fractal, exatamente isso que faz as fractais. Então, no curto prazo, a gente não consegue ter a noção da alta e do potencial de alta do projeto. E aí,